Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou falar alguns assuntos bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar eu quero falar de um novo campeonato, vou dizer assim né Aí envolvendo pesca no jogo, isso mesmo Olhem só o que eles colocaram agora a pouco lá no site da Epic Games Peixoto de Batalha apresenta Patrulha da Pesca do Fortnite Pode confiar, não é história de pescador O Peixoto de Batalha emergiu para apresentar o primeiro concurso Patrulha da Pesca do Fortnite A partir de sexta-feira, amanhã, comece a lançar o anzol para fisgar uma chance de ganhar uma picareta-ancoreta Ou seu próprio troféu de lhama no mundo real Olhem só que interessante, e aqui embaixo eles colocaram a nova skin do Peixoto Aquela que apareceu no trailer aí do evento do Star Wars, de fato é uma nova skin e vai ser lançada amanhã de noite Olhem só o que está escrito aqui Garanta o Peixoto de Batalha na loja de itens na sexta-feira, dia 22 de novembro Amanhã, né, às 9 horas da noite no horário de Brasília E bote seus inimigos para dormir com os peixes Então se você quiser comprar esse novo Peixoto, fique ligado Porque ele vai ser lançado amanhã de noite E olhem só a programação e prêmios da competição Ele vai começar amanhã de manhã, tá, às 10 horas da manhã no horário de Brasília E vai até o domingo, dia 24, às 10 horas da noite no horário de Brasília Ou seja, você vai ter um certo tempo, né, para tentar pescar o máximo de peixes que você conseguir Cada região do servidor terá um vencedor em cada uma das categorias listadas abaixo Melhor pescador Pesque mais peixes em uma única partida durante a competição Um campeão por região do servidor E ganha um troféu de lhama com o nome gravado Ou seja, se você for o cara que mais pescar peixes numa partida Durante essa competição aqui no servidor brasileiro Você vai ganhar um troféu de lhama na vida real Com o seu nome gravado Uma parada muito, muito legal Campeão dos Peixins Pesque mais peixins durante a competição Então se nos 3 dias você for o cara que mais pescou Aqueles peixes da raridade comum, naquele pequenininho Você também ganha o troféu com o seu nome gravado, né, muito legal Também tem o campeão dos Baiacuras Que no caso, quem pescar mais é o peixe da raridade em comum E o campeão dos Gloob Gloops Que no caso, o peixe da raridade épica Mas chamado de peixe Slurpee E também vai ter premiação para quem pescar o peixe dourado mid Que é um prêmio instantâneo Olhem só O jogador que pescar um peixinho dourado mítico Receberá uma picareta ancoreta Ou seja, se você for muito sortudo E nesses 3 dias da competição você pescar na sua partida Aquele troféu de peixe dourado Que é muito raro mesmo Você recebe de graça na sua conta Uma picareta exclusiva chamada ancoreta E um detalhe Eu não sei se essa picareta vai ser lançada no futuro na loja Imaginem só se ela nunca foi lançada na loja E quem tiver ela, somente quem conseguiu o peixe dourado mítico Durante a competição, né, com certeza Vai ser uma das picaretas mais raras Aí da história do jogo Mas enfim Fisgado pela paixão pela pesca Todos que participarem durante o período da competição Receberão o spray jogue para vencer Então se você participar, né Mesmo que você não ganhe Você vai receber de graça na sua conta E esse spray aí E olhem só as regras da competição Eu não vou ler todos aqui Vou ler somente as principais É preciso habilitar a ADF na conta participante Então se você não habilitou a autenticação de dois fatores na sua conta Confira o link, né Que eu vou deixar na descrição do vídeo De um vídeo que eu postei um ano atrás, né Mostrando como fazer isso Que é muito simples Apenas a vara de pesca pode ser usada nas categorias listadas acima O arpão não conta para o progresso Então, manos Esse é um detalhe muito interessante Para você competir Só vale pesca com a vara O arpão não conta, ok Ter 13 anos ou mais Todo o conteúdo e conquistas devem ser feitos antes da data final do evento Disponível apenas nos modos bases Solos, duplas e esquadrões E indisponível em lista de partidas competitivas Ou seja, só vale pesca, né No modo solo, dupla, esquadrão Se você fizer no modo parquinho No modo criativo No modo arena, é claro Não vai contar para essa competição, ok Então se você for participar, né Boa sorte aí na pescaria Que você consiga aí pescar muitos peixes Aí nos próximos dias Mas enfim, rapaziada Agora trocando de assunto Eu quero falar uma parada muito interessante Que é sobre a duração dessa temporada Bom, eu falei no vídeo de ontem Acho que a essa altura, né Todo mundo já deve saber Que a temporada 1 desse capítulo 2 Foi adiada até o começo de fevereiro Ou seja, a temporada vai ter uma duração de mais ou menos 4 meses Já que ela começou no mês passado No comecinho, né E vai até fevereiro do ano que vem Uma duração muito, muito maior Do que as outras antigas temporadas Que geralmente era em torno aí de 2 meses E pouquinho, tá ligado Então olhem só Muita gente está comentando Que achou essa decisão muito estranha Por parte da Epic Games Porque tipo assim A Epic Games sempre pensa muito mais à frente Se agora estamos na primeira temporada Eles já estão planejando a história Lá na terceira temporada, tá ligado Então essa extensão da primeira temporada Foi muito suspeita Eu acho pelo menos Que eles já tinham planejado essa extensão Desde o início desse capítulo 2 Porque pense comigo Se a temporada 2 Era para ser lançada na metade do mês que vem A essa altura do campeonato Com certeza Ela já estava toda planejada Novo mapa Novo passo de batalha E porque de última hora Tipo nessa semana Eles adiaram o lançamento da segunda temporada Tem duas opções A primeira opção É que o sistema da Epic Games Falhou Eles esperando tudo Que eles tinham no computador E a segunda opção É que eles já tinham planejado Esse adiamento E eu aposto Que foi realmente Essa segunda opção, né Então aí entra uma questão Muito interessante A duração dessa primeira temporada Vai ser como se fosse De duas temporadas Tá ligado E aí entra a parada Do passe de batalha Porque pense comigo Qual é a coisa Que a Epic Games mais gosta Ganhar dinheiro, né Com certeza Porque toda semana Eles lançam novos itens Novos skins na loja E conseguem muito dinheiro Com isso Não dá pra negar Mas tem uma coisa Que consegue mais dinheiro ainda Do que os itens lançados na loja Que é o passe de batalha Toda nova temporada Praticamente todo mundo Compre um passe de batalha Que custa V-Bucks Claro, né Muita gente poupa os V-Bucks Do próprio passe Mas a maioria Acaba comprando com dinheiro real Os V-Bucks Ou seja Passe de batalha Com certeza Dá um bom dinheirinho Para a Epic Games E agora Simplesmente do nada Eles adiaram O lançamento da segunda temporada Que claro Iria ter também Um novo passe de batalha Então digamos Que eles perderam dinheiro, né Por isso eu acho Que eles estão planejando Alguma coisa muito grande No mês que vem Ou quem sabe Até em janeiro Tipo, sei lá Um evento gigante de natal Um evento de ano novo Eu não sei Tá ligado apenas A minha teoria Então pensando nisso A galera tá comentando Que pode ter um novo Passe de batalha No meio dessa temporada 1 E manos Eu não duvido Que isso pode acontecer Porque olha só que estranho Esse passe de batalha Vai ser muito fácil Para você chegar no nível 100 Porque a temporada Vai ter dois meses a mais Tá ligado E além disso Ontem Voltou no jogo As missões diárias Que é outra parada Para você conseguir experiência Ou seja Vai ser quase impossível Você não chegar no nível 100 Na temporada Até fevereiro do ano que vem E outra Os desafios vão até Semana 8 Então daqui duas semanas Vai acabar os conjuntos De desafios Que era para ser Dessa primeira temporada Então depois disso O que vai ter no jogo Não vai ter mais desafio Não vai ter mais praticamente Nada durante dois meses Aí que entra Essa teoria da comunidade De que pode ter Outro passe de batalha Digamos que Específico Com itens natalinos Olhem só que interessante Onde vai ter Sei lá 50 categorias 100 categorias Somente de itens Relacionados ao natal E a galera Vai poder upar Digamos que gratuitamente Ou sei lá Você paga esse passe Eu não sei Não é nada confirmado É claro É apenas uma teoria Da comunidade Mas eu pelo menos Achei bem interessante Eu estou achando Bem estranho mesmo Que essa temporada Foi estendida dois meses Eu acho que alguma coisa Está por trás Dessa história toda Mas enfim Como disse Nada confirmado Deixe embaixo Nos comentários A sua opinião A respeito desse assunto Aqui também Ok E bom Olha só Outra parada interessante Que eu separei nesse vídeo Relacionada com o natal É que já está sendo colocado No mapa Decorações natalinas Lá nas docas deleixadas Você já pode encontrar No meio daqueles containers Algumas decorações De lhamas natalinas Que claro Em breve Serão colocadas Aí no mapa todo Então já estamos entrando Agora no clima de natal E por fim Curiosidade O último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre a parceria Do Fortnite Salve o Mundo Com o Battle Breakers Ontem a promoção Tinha sido anunciada Mas ela começou Somente hoje Então hoje Se você jogar o Battle Breakers E chegar no level 20 Você consegue de graça No modo Salve o Mundo A heroína Chamada Razor Que é essa aí Que eu particularmente Achei muito bonita Lembrando que o jogo Battle Breakers Você encontra na loja Da Epic Games E também nos dispositivos móveis Ou seja Se você gosta do Salve o Mundo Eu recomendo que você baixe o jogo Chegue no level 20 Que você consegue Essa heroína gratuita E eles também corrigiram E eles também corrigiram o problema Dessa parceria Olhem só o que eles colocaram Lá no Twitter O problema com o crossover Entre o Salve o Mundo E o Battle Breakers Foi resolvido Fundadores agora Iam desblocar a Ramirez No Battle Breakers O Kyle e a Jazz Também estão disponíveis No Battle Breakers Ao completar as missões Do Arcade No Salve o Mundo Então se você gostar Do Battle Breakers Você pode conseguir Itens gratuitos No jogo também Completando missões Do Salve o Mundo Só que um detalhe Que muita gente me perguntou É a duração Dessa promoção Até quando eu vou poder Chegar no level 20 No Battle Breakers Pra conseguir a heroína No Salve o Mundo Realmente eu não sei Eu não sei onde eles falaram A duração dessa promoção Eu não sei se é pra sempre Mas eu recomendo Que você faça isso logo Afinal você consegue A skin de graça De uma vez por todas Aí na sua conta Do Salve o Mundo Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você vai participar Ou não Dessa competição de pescaria Desse final de semana Lembrando que começa Amanhã E vai até domingo Ou seja Você tem várias partidas Pra você tentar pescar O máximo que você quiser Eu acho que vai ser bem engraçado Até eu entrar numa partida E ver a galera pescando Ao montão Tá ligado? Enfim né Comente se você gostou Dessa competição Lembrando que a promoção Muito bacana Afinal é um troféu De uma lhama Com o seu nome Nele Muito muito legal mesmo E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande pro amigo seu Que adora a skin do Peixoto Pra ele ficar sabendo Que amanhã de noite Uma nova skin do Peixoto Vai ser lançada na loja E também o que ele acha Da Teoria da Comunidade Que no próximo mês Durante essa temporada 1 Vai ter um novo passe de batalha Ou até mesmo Algum evento muito grande Afinal Essa temporada foi estendida Mais dois meses Ou seja Ela vai durar muito tempo Enfim E quem sabe alguma coisa Está por trás disso tudo Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau